Oi pessoal, tem uma pergunta que é muito corriqueira aqui no canal que é o seguinte O pessoal fala, Leandro, não consigo deixar a água da minha criação de peixes cristalina O que é que eu estou fazendo de errado? Calma, às vezes você não está fazendo nada de errado Mas tem algumas coisas muito importantes que eu faço questão de explicar para você Tim-tim por tim-tim A galera que se amarra na criação de peixes fica muito preocupada com uma questão Você que cria peixes em caixa d'água ou em aquário ou pretende criar, né? Ou quer montar em um sistema de aquaponia Fica enconcada com a questão da água cristalina E eu sou obrigado a trazer algumas informações aqui E esclarecer algumas coisas Porque o pessoal fica muito preocupado da água estar dessa forma Cristalina, tão transparente quanto o vidro desse recipiente aqui Não é sinônimo de que ela está 100% na sua criação de peixes Muitas vezes a água está cristalina dessa forma Mas ela está com um alto teor de amônia Ou um alto teor de nitrito Que é tóxico para os peixes E a única forma de você saber como está a situação da sua água É você fazendo uma análise dos parâmetros da água Mas isso é assunto de outro vídeo que eu até inclusive já publiquei aqui no canal O fato da tua água não ser totalmente transparente dessa forma Não quer dizer que a sua água não está bacana aí no teu sistema Quando uma pessoa tem um sistema de aquaponia Um sistema de criação de peixes em caixa d'água A água geralmente ela obtém essa cor aqui Depois eu vou mudar o foco aqui da câmera Isso aqui é uma água que todo mundo espera obter num sistema de criação Isso aqui é uma água esverdeada Por causa da presença de sol A presença de fitoplanctons E essa aqui é a água do meu sistema de aquaponia Olha como é que ela é amarelinha Parece muito a cor de um chá, né? E por que disso? Isso aí se deve à presença de tanino Que é uma substância que vem aí da decomposição da matéria orgânica E por que isso é tão presente numa água de sistema aquapônico? Porque no sistema aquapônico a gente precisa da mineralização De toda essa matéria orgânica Principalmente que vem das fezes dos peixes E essa mineralização ela é importante para a nutrição das plantas Para que as plantas fiquem fortes Se desenvolva bem, né? E esse tanino ele não afeta em nada os peixes Ele tem apenas uma... É uma questão estética Se você tem um sistema aquapônico Ou um sistema de criação de peixes E ele é um... É uma coisa que ornamenta, né? A sua residência O seu estabelecimento E você quer uma água cristalina Aí sim entra aí uma questão estética, né? E aí você obter essa coloração bem cristal E aí sim, acho que fica mais bonito Você buscar por essa água totalmente cristalina E existe formas de você deixar essa água nesse aspecto Uma delas é você ficar realizando o TPA na água Que é fazer uma troca parcial de água Outra dica é você usar carvão ativado O carvão ativado também faz com que a água fique mais cristalina Porém, ele também pode deixar o pH da sua água mais alcalino Então precisa ter cuidado Principalmente se você está aí trabalhando com aquaponia Pensando nas plantas, na nutrição das plantas Porque um pH alcalino Inibe aí a absorção das plantas Afeta a biologia do sistema como um todo Então fique atento aí à questão do pH Agora é claro, você também não pode ter uma água turva no seu sistema Água turva é aquela água que você pega E está cheio de resíduos sólidos Cheio ali de... Ela está com aspecto às vezes esbranquiçado Você vê que ela não é translúcida Essa água aqui, ela está amarelada Mas ela está bem translúcida Você não vê resíduos sólidos nela Tem que ver o que tem de errado no seu filtro mecânico E também ver o que tem de errado no seu filtro biológico E se é uma situação que permanece no teu sistema Vale a pena você seguir aí algumas medidas emergenciais Para você resolver a qualidade da sua água Lembrando que qualidade da água O que vai te dar certeza Além do aspecto físico, visual O cheiro que a gente já falou no vídeo passado O odor da água Vale a pena você fazer análise da água Para você saber como é que está a amônia, nitrito, pH, dureza Tudo isso é importante Claro que todo mundo quer ter uma água bonita Mas calma, você não precisa estar com essa água cristalina Como se fosse um vidro Essa água, ela não pode estar verde também Porque a água verde, ela vai te trazer alguns problemas Principalmente se você trabalha com aquaponia Esse fitoplancton, que deixa essa água Com essa coloração esverdeada Ela bloqueia raízes das plantas Ela vai parar lá nas raízes das plantas E vai impedir um pouco que as suas plantas absorvem os nutrientes Então a água verde Água turva, água esbranquiçada Com muito resíduo sólido em suspensão É uma água com problema E você precisa cuidar disso Eu fiz questão de fazer esse vídeo para você Que está aí preocupado Com a questão da água cristalina Porque tem muita gente que faz vídeos Postos aqui no YouTube Falando, olha como minha água está cristalina Está bem transparente e tal Isso não é um indicativo de que a água está ideal Para a sua criação de peixes Para a sua aquaponia Pode ser que o pH está muito alto nessa água Pode ter um problema de amônia sim Pode ter um problema de nitrito Então o fato dela estar ali totalmente cristalina Não quer dizer que é uma água que está 100% Não é uma garantia E o fato dela estar amareladinha Como a coloração de um chá Também não é um problema Você não precisa buscar por uma água Totalmente cristalina Se a estética não é a sua principal O seu principal objetivo Galera, se você achou essa informação importante Se foi útil para você Não esquece Compartilhe essa informação com a galera Também que se amarra aí Na criação de peixes Na aquaponia E não esquece de deixar o seu joinha Que é muito importante Isso fortalece o canal E me ajuda a trazer mais informações para vocês Eu estou muito feliz de tê-lo aqui Se você ainda não é inscrito Se inscreve Que eu tenho certeza que você vai se amarrar E daqui a pouco você está montando aí Seu próprio sistema Então fica aqui comigo Se inscreve no canal Ativa os sininhos Porque semana que vem Tem mais um conteúdo especial Sobre todos esses temas aí Relacionado com peixes Com plantas E com aquaponia Um grande abraço Até a próxima Até mais Tchau